Vai pro peito, quando você chora, dá sua mão Esse cara sou eu, esse cara sou eu, esse cara sou eu Esse cara sou eu, cadê meu coração? Você é o cara! O cara que sempre te espera sonhendo Abra a porta do carro, quando você tem vindo Você é na boca e fala feliz Apaixonado, se sinto a falta, reclama Eu te amo, ele te ama Esse cara sou eu, é você, é todo mundo É a rapaziada, é as mulheres, é o homem Esse cara somos a gente, porque a gente ama de verdade E somos românticos de coração E assim... Nossa!